Bom dia, boa tarde, tudo bom turminha? Espero que sim, todos em casa, se cuidando, estudando também, pois é muito importante. Então vamos para a nossa aula de hoje, Ciências, e falaremos sobre o Sistema Digestório, página 172 a 178. Vamos lá? O sistema digestório é formado por órgãos que participam da transformação dos alimentos. Então, o que é a digestão? Digestão é a transformação que os alimentos sofrem no aparelho digestório para que possam ser assimilados pelo organismo. Na prática, a digestão compreende a redução ou desmontagem das moléculas que formam os alimentos. Ela começa na boca e termina no intestino grosso. Aqui abaixo nós podemos observar como é a digestão dos alimentos. Os órgãos que formam o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, os intestinos delgado e grosso e o ânus. Só que também faz parte do aparelho digestório as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, que são responsáveis por secretar substâncias que auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Aí aqui nós temos, para que vocês possam observar melhor, onde fica a boca, as glândulas salivares, a faringe, esôfago, o fígado, o intestino grosso, intestino delgado, pâncreas, estômago e o ânus. Aí aqui nós temos o percurso do alimento. Na boca é onde começa o processo de digestão, com a mastigação e a insalivação. Desculpa, é pela boca que os alimentos entram no corpo, eles são umedecidos pela saliva, misturados pela língua e triturados pelos dentes. E assim inicia a formação do bolo alimentar. Porque nós falamos que ele começa pela boca. Nós pegamos o alimento, o primeiro passo é colocar na boca, nós cortamos com o dente e a língua faz aquele processo de misturar a comida. E o dente vai fazendo esse outro processo. A língua é formada por músculos e tem um papel importante na mastigação. Na deglutição e na fonação, que seria a emissão de sons, possui sensores capazes de distinguir o sabor dos alimentos. Então é a língua que faz esse processo para que nós possamos distinguir o sabor. Já as glândulas salivares, elas produzem saliva, a língua mistura os alimentos e a saliva utiliza as enzimas para transformar os alimentos em bolo alimentar. Então nós vamos observando que esses processos são muito importantes. Aqui nós temos os dentes. Olha, aqui nós podemos observar os dentes incisivos, que são da arcada superior, que seriam esses quatro primeiros. Abaixo nós também temos a arcada inferior, esses quatro também são os incisivos. Os dentes incisivos, caninos, pré-molares e os molares. O mesmo se repete na arcada inferior. Eles exercem um trabalho importante. Com eles, mastigamos e trituramos os alimentos. A mastigação correta facilita a digestão. Por isso que nós temos que mastigar a comida com calma, quantas vezes for necessária, para que elas possam ficar trituradinhas. Nós temos duas dentições. A primeira dentição é a provisória, que nós chamamos de dente de leite. Com 20 dentes, começamos a substituí-la com aproximadamente 6 anos de idade. É quando os dentinhos caem para fazer a troca. E a segunda dentição é chamada de dentição permanente ou definitiva, com 32 dentes, que só completamos na fase adulta. Essa quantidade de dentes, ela só se completa na fase adulta. Os dentes na dentição permanente ou definitiva, constituem duas arcadas, a superior e a inferior. E elas são distribuídas entre 8 incisivos, que são os que cortam os alimentos, 4 caninos, que perfuram e rasgam os alimentos, 8 pré-molares e 12 molares, que eles trituram e esmagam os alimentos. Por isso é muito importante que façamos a escovação correta, porque todos os dentes, eles têm uma função muito importante na hora de fazer a trituração dos alimentos, para que ocorra uma boa digestão. Aqui nós podemos observar o dente. Cada dente, ele possui uma camada externa chamada de esmalte. Uma camada interior, que se chama dentina. E mais abaixo, encontra-se o nervo e os vasos sanguíneos, que é chamado de poupa. Então, nós podemos ver que os dentes também são muito importantes na função, para fazer a digestão dos alimentos. Aqui agora nós temos a faringe. Faringe é um tubo curto que leva os alimentos da boca até o estômago. Também serve para a passagem do ar que respiramos. Então, aqui nós encontramos a faringe. O esôfago, ele é uma estrutura tubular longa, que é constituída por músculo, que se contraem empurrando o bolo alimentar até o estômago. Então, esse daqui é o esôfago. Ele já é mais comprido, já é mais longo, como podemos observar aqui na foto. E nós temos também o estômago. O seu formato lembra uma bolsa e é constituído por músculo. Nele, a massa alimentar é remexida, sofrendo a ação de líquidos e ácidos, promovendo a sua segunda transformação. Então, essa transformação é feita aqui no estômago. Vocês podem observar que aqui, é o ácido, como a tia falou, quando os alimentos caem, ele ajuda na transformação dos alimentos. O bolo alimentar fica com um aspecto pastoso. E esta pasta recebe o nome de quimo e segue lentamente para o intestino. Aqui nós temos o intestino grosso e o intestino delgado. O intestino delgado é um tubo estreito, muito comprido e contorcido. Nele, a pasta recebe líquidos produzidos pelo pâncreas e pelo fígado e passa a ser chamado de quilo. Esses líquidos transformam a maior parte dos alimentos em nutrientes, que são absorvidos pelo sangue, por meio da superfície do intestino delgado, que são os nutrientes que o nosso corpo precisa. Eles retiram esses nutrientes que o corpo precisa. E o que o nosso corpo não precisa, eles descartam. Já na parte que não é aproveitada, passa pelo intestino grosso, local que ocorre a absorvição da parte da água e a formação do bolo fecal, o qual é eliminado sob a forma de fezes pelo ânus. Como a tia falou, o que o nosso corpo não precisa, ele é eliminado. Então, essa é a faringe, esôfago, estômago e intestinos. Agora aqui, nós temos umas dicas de como devemos cuidar do aparelho digestório. Comendo sempre nas horas certas, sem excessos de alimentos. Escolhendo os alimentos, não pela quantidade e sim pela qualidade. Comendo devagar e mastigando bem os alimentos. Preparando bem os alimentos, pois os vegetais mal lavados e mal cozidos podem transmitir algumas doenças. Lavando bem as frutas. Não comer carne mal cozida. Fervendo leite. Bebendo água regularmente durante o dia. ingerindo alimentos com fibras. E fazendo a correta higienização da boca. Então, esses são alguns cuidados que devemos cuidar, ter, né? Para cuidar do aparelho digestório. E nós podemos ver, na nossa aula de hoje, como é feita a digestão da comida e como é o nosso aparelho digestório. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos estejam em casa se cuidando. Não se esqueçam de realizar as tarefas do livro. Voltaremos na próxima aula para a correção. Um grande beijo. E até a próxima.